Vamos lá galera, Infante aqui. E aí, se o Brasil entrasse para ajudar a Ucrânia, nós teríamos condições de combater um comboio russo? Vamos lá então, qual é a missão aqui pessoal? 50 tanques T-90 estão se deslocando a uma cidade ucraniana. E a nossa missão é abater esses tanques e impedir o avanço deles, né? Simbora então, o que vai acontecer aqui? Esses tanques russo estão sendo protegidos por 16 caças Su-30. Cada caça está portando 8 mísseis R-77. Para quem sabe aí, um dos melhores mísseis de longo alcance que existe. Simbora então. Então, o que o Brasil tem para enfrentar isso pessoal? Vamos lá, como se nossos Grippens já tivessem chegado, tá? Todos. Vamos lá então, quem vai combater esses caças russos? Os Su-30. Quem vai garantir a superioridade aérea? Vai ser dois squads de 8 Grippens, tá? Esses Grippens estão equipados com o mísseis, o Meteor. Dizem que esse é um dos melhores mísseis BVR, né? Mísseis de longo alcance. Simbora então pessoal. 8 Grippens contra 16 Su-30. Quem será que ganha? E para combater a fileira de tanques inimigos, eu vou ter 4, 8, 12, 16 Grippens. Está armado com os mais diferentes tipos de bomba guiada por laser. Esse aqui mesmo está armado com, 3, 6, 9, 12, 12 mísseis Brimstone. Já esse aqui está armado com, vamos ver, com 4 mísseis AGM-65 Maverick. Tá? Então eu tenho, vou ter 24 mísseis guiados por laser Brimstone e 8 mísseis Maverick aqui para atacar aqueles tanques. Depois, né? Como esses mísseis não vão dar conta do recado, eu vou ter os velhinhos, né? Os nossos F-5 que também estão no páreo. Eu equipei eles com bomba, tá? Bomba guiada, bomba de queda livre. E esse aqui eu errei, tá? Botei uma bomba guiada aqui, né? Pode ser que ele perca um pouco de equilíbrio, né? Não sei como que o piloto vai se virar. Simbora. O piloto é veterano, tá? Vamos ver, esse aqui está equipado com, ó, 4 bombas de precisão, tá? Guiada por laser. Olha lá, laser guided bomb, tá? De 500 libras cada uma. GBU-12. E o outro, o último, né? Está equipado também com bombas de queda livre. Esse aqui está mais pesado ainda. Está equipado com 2 bombas de 750 libras, mais... 4 bombas de 750 libras, mais uma de 2.000 libras, né? Vai dar um estouro bem alto naqueles tanques. Simbora então, pessoal. Vamos lá. Vai começar aqui, ó, a Mach 1.62, tá? Para dizer que não estou roubando, ó. Mach 1.62, 21.000 pés de altitude. Mesma coisa os russos, tá? Olha, esse aqui só para dizer que eu estou errado, ó. Olha, esse aqui eu não botei, então vamos lá. 21.000... E aqui, 1.000. Olha lá, Mach 1.62. Mach 1.62, 21.000. Mach 1.62, 21.000. Mach 1.62, 21.000. Simbora aí. Obviamente, né, esses aqui... O primeiro confronto vai ser um confronto ar, né? Também tem esse esquadrão de F5 decolando aqui que eu botei para ficar bonito, tá? Tomara que ele não seja pego no fogo cruzado. Simbora então, pessoal. Bora startar a missão. Nossa, olha o esquadrão russo. Eita porra! Legal, né? Vamos lá. Aqui os brasileiros. Bora apreciar os BR também. Gripen, nossa... Nossa, já mandou meteoro. Já mandou, mano. Nós já vimos eles no radar e eles não nos viram ainda. Olha a superioridade do Gripen, cara. Muito poderoso. Ó, vamos ver, ó. Se esses daqui vão ser os sortudos que vão levar os mísseis. Olha, os russos não dispararam ainda, pessoal. Não nos viram no radar ainda. E o míssil R-77 é muito poderoso, cara. Um dos melhores do mundo. Mas o Meteor é muita apelação, mano. O Meteor é indecente. Ó, já viram, já viram? Ó, já estão desviando, ó. Fazendo manobra brusca. Pra desviar. Ó os mísseis. Pegou. Nossa. Ó, mandaram. Mandaram o R-77 também. Vamos ver. Ó, um... Dois pilotos... Quatro pilotos já era. Nossa, mano. Estão mandando aí, estão mandando. Ó, os Meteor são muito superiores. São muito superiores, mano. Ixi. Vamos ver se os brasileiros vão levar a missão também, né? Ih, tomou. Tomou. O brasileiro tomou. Tô dizendo que os russos não são de brincadeira também, né? Lá. Tá desviando, tá tentando desviar. Ó, soltando flare, soltando chaves. Desviou, desviou. Ih, esse aqui vai tomar. Ó o brasileiro, coitado. Desviou, será? Desviou, desviou. Aí, nossa, acabamos, manos. Acabamos. Pena que não deu pra ver direito, mas... Acabamos com um 16 ECU-30, cara. Pra quem sabe, pra quem conhece, sabe, né? Que é um caça muito poderoso. Ainda mais equipado com... Cada caça é equipado com... Oito, mano. Oito mísseis R-77 de longo alcance. BVR. Simbora, então. Aqui, ó. Ó os Grippens. Esses Grippens aqui são de ataque ao solo. Estão super sônico, ó lá. Nossa, vai ser lindo. Vai ser lindo. Nossa. Música, música. Cara, quando esses malucos dispararem... Vou ficar cuidando isso aqui, ó. Ó, eles estão procurando o comboio russo. Enquanto isso, só os russo estão se deslocando, mano. Ó, tá se deslocando. Vamos ver. Não disparamos ainda. Não disparamos. Daqui a pouco dispara. Nossa, que lindo. Olha só. Dispararam, dispararam. Dispararam. Nossa. Caramba, cara. Caramba. Muito mísseis. Vai lá, muito mísseis vindo. Muito. Dish. Caramba. Muito mísseis chegando. Muito. Cara, tanque T-90, cara. Tanque moderno. Pra vocês verem. Não tem chance, pessoal. Não tem chance. Caramba. Caça brasileiro. O Brasil comprou esses mísseis. O Brasil comprou, cara. Sem mísseis meteor e os mísseis ar-terra, não sei a quantidade. Mas eu sei que comprou também, cara. Escolha muito boa do Gripen. Vocês vão dizer, ah, mas tem videogame, cara. Mas eles pegam as capacidades dos mísseis e colocam no videogame, né? É um dos melhores jogos de simulação que existe. Esse aqui, o DCS. Olha, tá limpo, será? Gastou. Gastou tudo que ele tinha. Ó. Tá vazio. Olha os velhinhos. Ele mandando os GBU deles. Olha os velhinhos. Olha, tá vindo bomba. Tá vindo bomba. Nossa, pegou, pegou. Pegou. Caramba. ZF-5 mete bala também, cara. Olha lá. Caça antigo, ó. Mas destrói um ataque ao solo. Se o ar tiver liberado, não tiver... Nossa, olha quanta GM vindo. Que isso, Gripen. Olha quanta GM vindo, galera. Tá chegando, tá chegando. Chegou. Vá, tá louco. Não tem, cara. Indecente. O pessoal faz piada. Ah, o Brasil é uma porcaria, não sei o que. Fracote. Mas olha só. Sem cheat, hein. Sem trapaça. Nossos mísseis meteoros destruíram com a superioridade aérea russa. Olha lá, os pilotos russos. Será que os brasileiros perderam algum piloto? Vamos ver. Cara, acho que nem piloto nós perdemos, hein. Olha, tem uns caras mortos aqui, ó. Não sei. O que isso aqui tá fazendo? Ah, tá indo embora. Os Gripen já gastaram todos os mísseis deles. Ah, não. Olha lá, os Briston. Tá disparando, tá disparando. Vamos ver. Ó, disparou. Tá disparando isso aqui. Muito míssel, cara. Muito míssel. Lindo. Lindo caça, olha só. Caramba. Vamos ver o que tá vindo. Cadê os F-5? Ó, os F-5 tão voltando pra mandar as bombas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 nove, dez, um, dois, três, quatro, quinze. Pegou. Um Briston destrói um tanque, hein. Ó, os velhinhos. Ó, os velhinhos. Ó, os velhinhos. Vai chover a bomba. Vamos ver se ele é bom, se ele é certo. O que é que ele vai disparar? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que nem tem alvo mais. Não tem ninguém pra disparar, amigo. Os Gripen fizeram a festa. Ó, o Briston. Eita, caramba. Eita, caramba. Sobra nada. Nossa. Ó, disparou. O velhinho disparou uma bomba guiada pro laser. Já era, já era. Só confirmou. Caramba, pega, mano. Pega. Olha a forçaria brasileira. Vai brincando, vai. Já era. Tem um guerreiro vivo. Um guerreiro russo vivo ainda. Não vai invadir a Ucrânia, vagabundo. Não vai invadir a Ucrânia. Daqui a pouco acaba pra ele. Ó, o comboio russo. Aconteceu com ele. Ó, o estouro. Que legal. Tem nada caindo? Não, tem nada caindo. Daqui a pouco os F-35 voltam. Vamos ver o que ele tem de armamento ainda. Não, só tem o combustível. Ah, esse aqui tem armamento. Tem uma bomba guiada pro laser ainda. Brimstone. Já era. Já era. Tomou. Então é isso aí, pessoal. Olha só. Vai tirando o tempo da forçaria brasileira quando chegar os gripings. Muito forte, cara. Muito forte. Já era. Destruiu. F-35. Nossa, esse aqui tava cheio ainda. Tinha muito armamento ainda disponível. Mas esses malucos aqui fizeram a festa, cara. Muito superior na parte aérea, no combate avião contra avião. Mano, oito gripings contra 16 SU-30, tá ligado? Su-30 com um míssel muito capaz, que é o R-77. Como já disse várias vezes, né? Mas o Meteor é melhor que o R-77. E o Brasil comprou 100 Meteor. E ainda a assinatura do radar do grip é muito menor do que a assinatura do radar do Su-30, tá ligado? Nós conseguimos ver ele primeiro, tá ligado? Mandamos mísseis. Nossa, o míssel é melhor. Nossa. Completamente superior. Completamente superior. Eu não sei o SU-57 e o SU-35, tá ligado? Mas esses aviões da SU-27, da SU-30, tá ligado? Da Venezuela, da Rússia em si, não tem chance, cara. Claro, né? Isso aqui é um jogo, né? Mais uma vez. Na guerra não é assim, né? Não é assim de frente um pro outro, tá ligado? É na surdina, né? Na inteligência. Na estratégia. Mas é isso aí, ó. Vamos ver se tem alguém indo pousar. Ó, um esquadrão de F-5 vai pousar. Tá acabando o combustível dele. Passamos em muito combustível. Ainda não tinha tanque reserva. Ó, que lindo. E ainda tem míssil, não sei se esse aqui é o... É o Sindwinder, será o Derby? Não, o Derby é de longo alcance, né? Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Vai pousar, vamos ver. Vai, vai pousar, vai pousar o Gripen. Esquadrão, três Gripen vão pousar. E aí, vai pousar o Gripen vai pousar. E aí, vai pousar. E aí, vai pousar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que indecência. Até assim, pessoal. Espero que tenham curtido. E... Falou!